Esse foi o dia que tinha tudo pra dar errado, tava afim de treinar, mas tomei uma decisão Fui pra academia, 30 minutos de trabalho, percepção corporal, treino leve Teoricamente pensamos que os dias difíceis é só aqueles dias em que o nosso corpo será elevado ao extremo, só que não Dias em que você toma uma decisão que vá contra a sua vontade são muito mais difíceis do que os que comumente atribuímos tal dificuldade Um campeão é forjado com esse tipo de decisão Quando você faz acontecer, antes feito que o perfeito E foi o que eu decidi Por isso tenho os resultados que tenho Essa é a minha biomecânica Seja certa ou seja errada É o melhor que o meu corpo consegue produzir É o melhor para a minha experiência física Comecei Acabei E aí E aí